Olá, pessoal! Vamos continuar os nossos estudos acerca do livro Boa Nova. Hoje nós estamos no capítulo 25, intitulado A Última Ceia. Lembrando que esse livro é Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Humberto de Campos. Esse capítulo em específico, pessoal, ele é um capítulo que tem muitas falas de Jesus. Então, ele é um capítulo que eu fiquei um pouco sem graça de fazer algumas alterações ou até mesmo pular algumas partes. Então, vocês me desculpem, vai ficar quase que um audiobook. Mas a gente tentou fazer da melhor maneira possível para que a gente não perca a história. Bom, então vamos lá para nós podermos continuar aqui o estudo. Só para contextualizar, pessoal, aqui nós estamos naquela que é conhecida como a Semana Santa. Então, no domingo, Jesus adentra a Jerusalém, onde é conhecido hoje para nós como o domingo de ramos. Então, ele entra reconhecido, louvado pelo pessoal. Aí, nesse período, tem também o dia que há a expulsão dos vendilhões do tempo, há um dia da contestação dos fariseus, e chega quinta-feira, que é o primeiro dia da Páscoa. E aí, Jesus, como havia pedido, desejava ceiar juntamente com os seus discípulos. Então, é nesse ponto que nós estamos. E Humberto de Campos diz assim para nós. Então, aqui para nós, só para que a gente possa entender um pouquinho melhor, era comum essa prática de Jesus partir o pão. Tanto é que, um pouco mais à frente, já no Evangelho de Lucas, nós temos a passagem, né, que é da estrada, o caminho para Imaús, onde Jesus encontra dois discípulos, Cleófas e mais um outro. E ali, eles reconhecem Jesus no fim do caminho, né, justamente por essa ação de Jesus, que é tomar o pão primeiro e partir, algo que é incomum ainda hoje na nossa sociedade, né. Quem será que, ao comer ou ao fazer alguma alimentação, antes de satisfazer a si próprio, serve o outro? É algo um pouco incomum. Eu mesmo, quando vou na padaria, com a minha família, né, nós pego os pãos, eu passo a manteiga, é o meu mesmo. E a gente sabe dessa passagem. Então, é uma prática incomum, onde Jesus se destaca. Porém, o seu olhar, apesar de sereno, apresentava um misterioso fulgor, que quer dizer um brilho, um clarão. Então, Jesus, apesar do olhar sereno de sempre, dessa vez tinha um brilho misterioso. Um brilho misterioso, como se a sua alma estivesse conectada, mais ainda, aos altos planos invisíveis. Então, Humberto de Campos relata para nós que Jesus, ele passava um ar de que ele estivesse um pouco mais concentrado, meditando, pensativo e com um brilho no olhar misterioso. Os discípulos comentavam de maneira simples e com muita alegria sobre o sentimento do povo. Enquanto isso, o mestre continuava meditando em silêncio. Então, os discípulos estavam animados e comentavam de forma simples, né, porque haviam visto aquela recepção das pessoas diante de Jesus e estavam animados com as possibilidades do reino por vindouro, estavam animados com a possibilidade ali de finalmente serem libertos do julgo do Império Romano. Então, eles comentavam de maneira simples e Jesus de canto, meditando em silêncio. Em dado instante, tendo-se feito uma longa pausa entre os amigos, o Messias acentuou com uma firmeza impressionante. Então, fez-se uma pausa naquela assembleia, naqueles comentários dos discípulos, e Jesus, pela primeira vez ali, toma a palavra e diz assim, Amados, é chegado a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Aqui, para quem não sabe, pessoal, Jesus, ele está citando o profeta, o profeta Isaías, e aí ele continua, Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humano. Os humanos têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com os despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto da multidão. Então, Jesus, ele está fazendo uma referência aqui diante de como nós consideramos as vitórias, como nós consideramos as glórias, as conquistas, e aqui ele faz um comparativo diante do que nós achamos que é o vencer no mundo, que seria o vencer em posses materiais, o vencer em subjugar o outro, o vencer em dominar o outro, mas aqui ele diz que não, citando o profeta Isaías, dizendo que haveria um outro tipo de vitória, com humilhação, ferimento, sacrifício, mas que trazia por detrás o ensinamento profundo. E aí ele continua, Eu vim de meu pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então, Jesus, ele fala de um outro tipo de triunfo. Ele fala de um outro tipo de vitória. Vitória essa que nós não conhecemos muito bem. Então, Jesus fala, um pouco mais adiante, registrado no Evangelho de João, Eu venci o mundo. Mas que mundo seria esse? Há uma mensagem de Emmanuel comentando esta passagem, que ele fala que é um mundo diferente, Porque no mundo material, Jesus parecia muito bem derrotado. Visto a forma com que ele morreu, visto a forma com que ele foi injuriado, crucificado, injustiçado, torturado, parece que ele padeceu de uma forma muito pouco significativa, diante de alguém que é uma personalidade forte e poderosa, diante da humanidade. Mas Jesus explica que os triunfos com Deus são diferentes. E aí ele continua, Minha vitória é a dos que sabem ser derrotado entre os humanos, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, sacrificando-se com alegria, para a glória de uma vida maior. Isso aqui, pessoal, é muito importante, porque em toda parte, Jesus, na sua vida, ele faz o anúncio do reino de Deus. E certa vez, quando ele foi questionado, ele diz, Meu reino ainda não é aqui. Meu reino ainda não é deste mundo. Isso está para nós em João, capítulo 14, versículo 36. E Kardec, nós somos espíritas e estudamos o Evangelho à luz do Espiritismo, Kardec, ele vai comentar acerca disso. Isso está para nós no capítulo 2, de um Evangelho segundo o Espiritismo, onde está no item 2, a vida futura. E o que Kardec diz? Ele diz assim, O que é que o Kardec está dizendo? Se nós analisamos, pessoal, friamente o cristianismo e as falas de Jesus, a gente vai perceber que de muita crueldade seria caso não houvesse um porbi. De muita crueldade seria caso não houvesse uma vida futura. Visto que Jesus muitas vezes anuncia algo que nós vamos adquirir, que nós vamos ganhar, como, por exemplo, os justos herdarão a terra, os justos serão os primeiros, os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Então, são coisas que estão sempre no futuro. Estão sempre no futuro. Entretanto, ganham todo sentido quando a gente conhece a verdade do mundo espiritual, que o Espiritismo traz a nós e que a gente sabe que é a nossa verdadeira pátria. Então, qual razão teria quando Jesus diz assim, olha, se alguém te bater numa face e oferece a outra, conclusão básica, estaria com as duas doendo. Mas não. Porque há uma vida futura. há um porvir. Há uma justiça. Há uma lei de causa e efeito. Onde aqueles que se sacrificam na terra alcançam as glórias. E é difícil, porque nós gostamos do imediatismo. Mas o sacrifício de Jesus e esse discurso dele na Santa Ceia, na Última Ceia, é justamente falando sobre isso, da importância de perseverar numa causa que se acredita, mesmo que não pareçam ter os frutos imediatos. É sobre isso aqui que Jesus está dizendo. Quando ele diz assim, olha, não ajunteis tesouros na terra, onde atrás se aferrura e consome, mas ajunteis tesouros no céu. Ele está dizendo o respeito da vida futura. Então, Kardec diz que quando nós não consideramos a vida futura nos ensinos do Cristo, nós não compreendemos. Mas vamos continuando. Humberto de Campos, então, diz que os discípulos, ouvindo aquelas palavras firmes do Mestre, eles se entreolhavam ansiosos. Então, Jesus estava falando acerca de um sacrifício e aí eles se entreolhavam. O que será que Jesus queria dizer? Lembrando que os discípulos, mesmo sendo evoluídos diante de nós, ainda eram espíritos imperfeitos e que, à época, com uma dificuldade de compreensão de toda a extensão dos conhecimentos do Cristo. A gente sabe disso. Então, eles se entreolhavam um pouco ansiosos. E Jesus continuava dizendo, não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque, em verdade, um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. Então, aqui, Jesus, ele anuncia a primeira vez que haveria um traidor, que alguém iria o trair. Mas, aqui, pessoal, vale uma nota de reflexão. Nosso capítulo anterior, que é o 24, que é do discípulo invigilante, a gente vai encontrar falando acerca do Judas. E aí, a gente vai, caminha até a crucificação, o suicídio de Judas, um capítulo muito forte, muito emocionante. Só que ele não foi, pessoal, colocado anterior a essa Santa Ceia, por acaso. Humberto de Campos e a espiritualidade não iriam de forma nenhuma colocar isso de maneira despretensiosa. Mas, há uma justificativa. Por quê? Porque é muito fácil a gente, aqui, fazer o julgamento do Judas. Só que, agora, a gente tem, no capítulo anterior, quais eram suas reais intenções e como ele se enganou. Como ele também foi traído pelos acordos políticos e sociais que ele havia feito com os doutores do tempo, os sacerdotes, as pessoas importantes, os fariseus. Então, Judas também foi traído. Então, é importante, quando a gente vai analisar, saber que Humberto de Campos escolheu, abendo, a ordem dos capítulos. E, no capítulo 24, fala de Judas. Para que, nesse aqui, que é onde Jesus anuncia a traição, a gente saiba por que o Judas se comporta da maneira que nós vamos ver. Então, vamos continuando. Diante dessas palavras de Jesus, todos ficaram pálidos. Todos os discípulos, exceto Judas de Iscariotes. Pois ele já havia feito as negociações particulares com os doutores do tempo, faltando apenas o ato do beijo para abandonar de vez suas obrigações. Ninguém poderia contar com aquelas palavras amadas do Messias. Nenhum dos discípulos estava esperando. Porque eles estavam confiantes na vitória, Jesus havia acabado de entrar em Jerusalém sendo bem recebido pelo povo. O povo comemorando a volta do rei, conforme a profecia que iria libertá-los. Então, ninguém esperava aquelas palavras de Jesus. E uma penosa sensação de mal-estar se estabelece entre todos. Então, após Jesus anunciar que haveria de ser caído, o clima do ambiente muda. Os discípulos, que estavam comemorando bem-fazejos, de forma simples, comentando a vinda do rei, comentando das possibilidades futuras, ficam agora um tanto quanto que pensativos, angustiados, reflexivos, ansiosos. Por quê? Quem haveria de trair? Como assim? Trair o mestre? E aí, o comerciante de Iscariotes fazia o possível para esconder as suas dolorosas impressões. Porque, nesse momento aqui, Judas já havia traído. Ele já havia feito o acordo. Combinado de empregar o mestre. Quando via os companheiros dirigindo ao Cristo perguntas angustiadas, Judas fazia o máximo para tentar não se dominar pelas emoções. Porque ele percebeu os companheiros também em aflição. E Judas, como a gente viu, ele não era mau. Ele fez um mau acordo. E, naquela assembleia ali, então, Felipe toma a palavra com um estranho brilho no olhar, querendo resolver. Quebra o silêncio e pergunta as palavras que ninguém conseguia dizer. Mestre, quem será o traidor? André, nesse momento, também colabora diante daquela interlocução e questiona, mas de maneira ingênua. Então, o André é um pouco mais ingênuo. Felipe pergunta quem seria o traidor e o André diz seria eu, mestre? Será que sou eu? Eu não estou sabendo. Vou ficar atento. Seria eu, mestre. Tiago Menor, filho de Alfeu, indaga de forma um pouco mais incisiva, fala em voz alta, mas onde está Deus que não percebe esse semelhante perigo? Então, Tiago aqui, Tiago Menor, questiona, porque Jesus era o filho de Deus. Jesus era o Messias. Como que Jesus diz que vai ser traído, que vai padecer? Onde está Deus que não vê isso, que não nos alerta, que não o protege? Era essa a indagação que Tiago fazia naquele momento. Humberto de Campos, então, vai dizer que Jesus se mantinha em silêncio ante as primeiras interrogações. Mas, quando Tiago falou, ele ergueu o olhar para o filho de Cleófas e a divertiu. Então, essa fala de Tiago questionando onde estaria Deus, faz com que Jesus se manifeste. E Jesus, então, diz, Tiago, faz-se calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhes atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Então, aqui, por que Jesus contesta? Porque Tiago, ele faz uma pergunta tirando a autoridade de Deus, quase que ferindo a lei de Moisés, que fala não tente contra o Senhor vosso Deus. Então, aqui, Jesus faz questão de explicar que Deus aguarde de nós que nós estejamos pronto para demonstrar a nossa confiança e a nossa permanência com Ele, seja nos períodos de tranquilidade, seja nos períodos de sofrimento. E após dizer essas palavras, então, Jesus se silencia novamente E João, João evangelista, toma a palavra e diz assim, Senhor, compreendo o vosso conselho e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo, mas por que motivo será justamente um de nós, vossos discípulos, o traidor da vossa causa? Então, João, que era mais menino, ele fala assim, mas, mestre, eu compreendo, quem sou eu, fazer qualquer objeção à sua palavra, mas por que Jesus, Jesus não, perdão, por que Deus, nosso Pai, permite justamente que seja um de nós traidor da vossa causa? Nós somos amigos, nós somos seus discípulos, seus pupilos, seus companheiros, companheiros, e aí, João continua, já nos ensinastes que, para que se elimin, já nos ensinastes que, para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários, eu sei, contudo, ainda não pude perceber, com razão, um possível traidor no nosso próprio colégio de amigos, então, João ainda cita, ele fala, mestre, eu sei, eu aprendi, o senhor nos disse, que no mundo é necessário que o escândalo venha, e eu sei, eu compreendo, mas, eu ainda não consigo identificar com a minha razão, quem de nós seria um traidor, e por que haveria um traidor entre nós? Então, João está incrédulo, sem logicamente, querer duvidar das palavras do mestre, mas também sem entender o porquê daquela situação, daquela maneira. E Jesus, de forma serena, diz, Em verdade, em verdade, João, cumpre-me a afirmar, que não me será possível dizer tudo agora, entretanto, mais tarde, enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo, em nome de meu Pai. E naquele momento ali, diz, né, que Jesus continua, em conversação particular com João. É interessante, pessoal, notar, que aqui, diante do próprio Evangelho, diante do livro Boa Nova também, e daquilo que a gente tem de estudos, diz que João estava um pouco mais sensível, nesse dia da última ceia. Não por acaso, João era conhecido também como discípulo amado, né, aquele que inclinava-se sobre o peito de Jesus, isso tem uma simbologia forte, porque aquele que deita no nosso peito, ele ouve o nosso coração. Então, João é um discípulo sensível, né, acerca desses ensinos do Mestre. Jesus sempre tentava estar junto dele, né, dentro daquele trio que está com Jesus, dentro de momentos muito importantes, que é Pedro, Tiago e João, ambos filhos de Zebedeu. Então, eles estão no Monte Tabor, são eles que vão orar no Monte das Oliveiras. Então, aqui uma relação um pouco diferente que Jesus tinha com João. Não de discípulo predileto, de forma nenhuma, Jesus amava a todos e ama a nós também. Mas, uma relação de cada um estando recebendo aquilo que estava apto a receber. Então, João estava um pouco mais sensível. E é por isso, né, que a gente tem palavras muito bonitas de Jesus, os discursos, nos capítulos de João 13 e em diante, falando justamente dessa parte, deste dia da Santa Ceia, onde a gente não encontra nenhum outro evangelho. Mas é desses momentos aqui, que Jesus conversou com João em particular. Nós temos também, pessoal, isso, né, que fala que João, ele estava deitado, né, ao peito de Jesus, no capítulo 13, versículo 23 a 25, do evangelho de João. Então, fala também sobre isso, uma conversa, né? E ali Jesus, ele diz ao João, ouve, João, os desígnios de Deus, se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Então, se a gente não sabe, às vezes, João, e oh, Hanan, o que Deus quer, o que Deus deseja, saibamos, entretanto, que qualquer coisa que ele vier a desejar, é justo e sábio. É justo e bom, porque Deus é assim. Então, por mais que nós não saibamos, não deixamos esquecer, que tudo que Deus planeja, é justo, é sábio, e é bom. Inclusive, na nossa vida, gente. E Jesus continua, o escândalo desabrochará em nosso círculo bem amado, mas, João, servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Então, não é por acaso. Tem que ser um de nós, um coração amigo, alguém próximo, que a gente não imagina, porque vai servir de lição para a história da humanidade. Eles compreenderão que, para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar, muitas vezes, não é uma, não é duas, não é três, pessoal, muitas vezes, o abandono, a ingratidão, e o desentendimento dos nossos seres mais queridos. Então, o símbolo de Judas é que, muitas vezes, pessoal, mesmo que nós estejamos dedicados, nos esforçando para ser pessoas melhores, algumas pessoas queridas do nosso coração vão nos abandonar, não vão nos compreender, e vão agir com ingratidão. Vão agir com ingratidão. Não porque são pessoas ruins. Todos nós somos filhos de Deus e, por excelência, carregamos a bondade e o amor em nós, mas, justamente, por ainda não compreender. E isso acontecerá, como Cristo deixou aqui para o João, claro, colocado, né, que aconteceu o caso de Judas por conta disso. E aí ele continua. Isso revelará a necessidade de cada pau firmar-se no caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que seja. Então, cada um de nós tem um caminho único e individual, o seu caminho. E mesmo com os mais queridos ao nosso entorno, às vezes, eles não caminharão conosco. A porta estreita também carrega esse símbolo, gente. Porta estreita quer dizer que não passam um do lado do outro. Passam um por vez. Às vezes, sozinha, angústia, mas um por vez. Mas chega todo mundo. Mais um por vez. Cada um no seu caminho. Por isso que o Evangelho não é uma causa de multidões, como Jesus já disse no próprio livro Boa Nova. O Evangelho é uma causa de coração a coração, pessoa a pessoa, um de cada vez. Isso serve também para que nós estejamos atentos para todas as vezes que nós estivermos vendo o Evangelho se aplacando diante de multidões com muita rapidez. Isso pode ser um pouco perigoso, porque a porta ainda é a mesma e ela é estreita. Ela é estreita. Mas continuemos. Diante disso, então, Humberto de Campos vai nos dizer que o apóstolo se impressionou com as palavras. Então, João ficou um pouco impressionado e a partir dali ele foi meditar em silêncio. Ele foi pensar um pouco. E dali passa-se um tempo e o clima de estranheza permanecia naquele recinto. Permanecia aquele clima de o que está acontecendo? Alguém vai nos trair um clima esquisito? Jesus, então, ele se levanta e oferta um pedaço de pão para cada companheiro. E Jesus diz Tomai e comei. Este é o meu corpo. Depois ele pega o vinho e diz assim, Bebei porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento a fim de confirmar as verdades de Deus. E naquele momento ali os discípulos não entenderam e Simão como era comum ele que costumava ser quase que o porta-voz por ser o líder dos discípulos e também pelo seu jeito um pouco mais afoito um pouco mais agitado vamos dizer assim enérgico então Simão logo já toma a palavra porque ele não tinha compreendido aquele símbolo e diz assim mestre o que vem a ser isso? Você partir esse pão e dizer que era o seu corpo você pegar esse vinho servir a nós e dizer que é o seu sangue o que vem a ser isso? O que é isso? Eu não compreendi e Jesus então dessa vez agora um pouco mais emocionado então Humberto de Campos diz que Jesus agora já fala com emoção ele sabia os discípulos não sabiam mas Jesus sabia que era a última vez que ele estaria com todos com todos os seus amigos comendo junto encarnados eles não sabiam Jesus sabia então ele já fala com emoção porque o comer pessoal para um judeu é muito importante não é por acaso ou moda que nas igrejas tem um altar altar foi o nome que nós colocamos mas na verdade é uma mesa de comer junto isso é um altar é uma mesa de comer junto porque pressupõe que quando eu como com alguém eu estou ali escolhendo estar com aquela pessoa me alimentando junto e comida é uma coisa diferente vamos imaginar que tem uma pessoa que ela é vegetariana e aí as vezes a pessoa que come carne ela cozinha algo que é vegetariana para a pessoa que está ali e é querida comer com ela e ambos comem a mesma comida então carrega uma mensagem profunda dentro que é assim eu te aceito como você é então comer junto carrega essa simbologia e aqui Jesus ele está mais emocionado porque era a última vez que ele comia junto com seus amigos Jesus gostava demais dos discípulos não por acaso que ele nos chamava de amados amigos então ele diz né aqui de acordo com as palavras de Humberto de Campos amados está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto e quero relembrar as minhas recomendações de amor feitas desde o nosso primeiro dia de apostolado esse pão significo do banquete do evangelho este vinho é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos então o que que ele está dizendo o pão pessoal é do banquete do evangelho então toda vez que nós oramos né lá no pai nosso que está no capítulo 6 de Mateus sermão do monte e nós dizemos assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje não é só o alimento não gente não é só a comida não mas é os ensinos do evangelho nos dá hoje pai para que a gente possa ser pessoas melhores porque o pão é o banquete do evangelho e o vinho é justamente o espírito renovador dos ensinamentos tem uma coisa interessante pessoal hoje a gente não vai explorar mas para ficar para refletir né na primeira revelação se vocês lembrarem a gente tem um momento marcante né uma das primeiras coisas que acontecem lá com Moisés que é a transformação do rio nilo em sangue né aí a gente vem com Jesus a gente tem a transformação a primeira ação pública dele a transformação da água e vinho lá no casamento nas bodas de canada galiléia e a gente tem pessoal no nosso espiritismo que para nós é a terceira revelação uma coisa muito curiosa que é no começo de um livro dos espíritos a gente tem lá a cepa a parreira né que é da onde faz o vinho também é da onde faz o vinho também então para que a gente reflita que essa parte aqui ó é o sinal do espírito renovador dos meus ensinamentos é um sinal de Jesus também então mais uma prova mais uma coisa que nos fundamenta que o espiritismo ele está conosco enquanto a terceira revelação enquanto conectado com Jesus nos trazendo ensinamentos muito bonitos como esse livro que é o livro Boa Nova mas continuemos constituirão então o pão e o vinho constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia todos os que partilharem conosco através do tempo através do tempo desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma terão um espírito tocado pela luz gloriosa do reino de Deus que representa o objetivo santo dos nossos destinos então o que Jesus está dizendo pessoal todos que compartilharem conosco disso disso o que o pão do evangelho isso que significa igreja iglesia que é quando a gente reúne em torno de uma mensagem um culto no lar pessoal é isso aqui é partilhando do pão eterno e tem um espírito tocado pelo reino de Deus uma reunião no centro estudando uma obra estudando um evangelho é isso aqui e o vinho que é a renovação dos ensinos renovação espiritual quando eu me esforço na reforma íntima quando eu esforço em saber que mesmo que eu acho que algo é certo eu tenho que pelo menos suspeitar que talvez com Jesus pode ter sido feito de uma forma diferente porque eu não sou Jesus e ele não sou eu então as vezes ele age de maneira diferente de mim e eu devo buscar sempre agir como ele isso aqui é o banquete espiritual pessoal isso aqui é justamente a nossa escalada que representa o nosso objetivo ao santo destino que é o reino de Deus não em qualquer lugar como a gente já estudou nos primeiros capítulos a gente vê lá aquela conversa aquele diálogo de Jesus com Hanã as primeiras pregações e nós sabemos que o reino de Deus na verdade ele é talhado no nosso coração ele é talhado em nós dentro da gente e aí Humberto de Campos ele vai nos dizer que pensando sobre a intensidade do esforço que seria empregado e referindo-se às multidões espirituais que estavam sobre a sua amorosa direção para além dos círculos da carne e da terra nas esferas mais próximas da terra o Cristo acrescentou então perdão então ele diz o seguinte Humberto de Campos que Jesus aqui ele refletiu no esforço que ainda haveria de acontecer na obra do reino e pensou não apenas nos encarnados ou nos discípulos que ali estavam mas também das multidões espirituais porque nós sabemos que a terra na verdade não possui só os espíritos encarnados mas possui muito mais espíritos desencarnados numa proporção que se fosse para a gente chutar de acordo com a informação do Emmanuel seria 3 para 1 mais ou menos então a gente tem aqui pessoal Jesus também falando pensando neles porque o ensino de Jesus são para todos os espíritos da terra e aí ele diz algo que durante muito tempo a gente pensava o que isso significa mas aqui com o ensino do Humberto de Campos a gente já consegue ter alguns notes de reflexão que aí Humberto de Campos diz que Jesus toma a palavra e fala imenso é o trabalho da redenção mesmo porque e aqui é a parte que a gente às vezes se embanama mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste aprisco mas o reino nos espera com a sua eternidade luminosa então é Jesus falando de uma forma mais simples para a gente entender e a gente pode até uma forma mais complexa porque o evangelho tem múltiplos níveis de interpretação de uma forma mais simples Jesus poderia dizer olha eu tenho outras ovelhas nesse aprisco para além do povo judeu para mim também são importantes os samaritanos filhos perdidos da casa de Israel para mim também são importantes os gentios para mim também são importantes todos que estão aqui na terra para mim também são importantes os espíritos a comunidade espiritual todos os espíritos que estão em processo de evolução aqui no órgão terreno são minhas ovelhas também só que de outro aprisco de outro local mas são também e nenhuma ovelha se perderá porque meu pai me confiou todas e continua Humberto de Campos diz né que os discípulos estavam altamente tocados pelas palavras solenes porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim que ainda não podiam compreender claramente a maioria dos discípulos começou então a discutir os sonhos e as conquistas do futuro porque Jesus Jesus está falando aqui do reino que haveria de vir o reino de Deus então aquele clima que estava um pouco ruim né ficou melhor porque Jesus falou vai dar certo teremos um reino e todos vão conseguir né e vai dar tudo certo então eles estavam sim tocados pelas palavras meditando mas eles estavam mais ainda animados venturosos com aquelas promessas daquele reino e aqui a gente começa a entender por que então o pessoal tem registrado no evangelho as informações que nós encontramos lá que fala da ação dos discípulos na Santa Ceia vamos prosseguindo e ali enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas ressaltando aqui novamente essa sensibilidade do João evangelista é por isso que só no evangelho de João que está registrado o anúncio do Consolador ali capítulo 14 capítulo 15 por que? porque João ele estava atento ele estava atento e os discípulos um pouco mais distraídos não por maldade mas por não estarem atentos mesmo por não estarem sensíveis a algumas coisas então ali os discípulos discutindo acerca das coisas do reino e a gente tem Jesus fazendo algumas observações com João nós temos até pessoal a título de curiosidade e pra logicamente enriquecer o nosso estudo existe um livro chamado Amizade Psicografia de Francisco Cândido Xavier é do Espírito Meimei mas quem faz o prefácio deste livro é Emmanuel e o Emmanuel ele comenta justamente essa passagem aqui esse momento da última ceia e o Emmanuel diz assim em se retirando Jesus da ceia que lhe precedeu o encarceramento perguntou-lhe agoniado então aqui perdão aqui é o João que pergunta então João em se retirando com Jesus da ceia que precedeu o encarceramento do mestre pergunta agoniado Senhor por que predizes a nossa separação por que nos deixará segundo profetisas então João está perguntando por que mestre eu estou atento aqui nos ensinos mas você ainda não falou que a gente não vai separar por que eu acompanho os teus passos ouça as suas pregações e não porque eu busque fortuna ou poder influença o renome é que encontrei contigo o que buscava a compreensão e o amor fraterno a simpatia e o conhecimento Senhor não nos abandones precisamos de ti então João fala né por que Jesus não vai não a gente precisa de você e Jesus ali né percebendo o carinho o amor e o afeto de João afaga a cabeça dele passa novas instruções dentre as quais ele afirma o que está lá em João capítulo 15 versículo 15 já não já não vos chamarei servo João porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito como ser então é nesse cenário segundo o Emmanuel pessoal então está lá no prefácio do livro Amizade mas vamos voltando aqui no capítulo 25 do livro Boa Nova passagens em comum mas nós estamos em outra homem e nesse íntere Jesus conversando com João fazendo observações os discípulos começavam a discutir a argumentar então nisso nós vamos encontrar ali os filhos de Alfeu juntamente com Tiago debatendo as realizações do reino que viria e quem deles seria o maior nós encontramos também Felipe e Simão Pedro argumentando que deveriam agora a vinda do reino após ele entrar em Nazaré para revelar a superioridade espiritual que eles tinham vamos encontrar também Levi Mateus o publicano juntamente com Tomé que sentiam que deveriam ir no templo ilustre de Jerusalém para exibir os poderes supremos e nós temos ali a figura de Tadeu Tadeu que planejava dominar os mais fortes para convertê-los de qualquer modo às lições de Jesus então se o reino haveria de vir se iria dar certo se Jesus seria o rei vamos mostrar a nossa realeza vamos mostrar o nosso poder e aí Humberto de Campos diz que o mestre interrompeu a sua palestra íntima com João e os observava então Jesus parou de conversar com João e ficou quieto em silêncio olhando os discípulos as discussões iam acirradas as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos então Jesus ali observando e de cada rodinha de discípulos ele ouvia o maior de todos quem será o maior de todos o maior de todos parecia que os componentes do sagrado colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e como os triunfadores do mundo cada qual desejava a maior parte da presa com exceção de Judas que se fechava num canto num silêncio sombrio quase todos para além dele discutiam conveniência e Jesus sentindo-lhes a incompreensão contemplava-os com uma piedade entristecida então Jesus olhava com piedade porque sabia que eles ainda não estavam compreendendo o que haveria de vir e com um pouco de tristeza porque diferente do que muitas pessoas colocam mas é importante nós fixarmos o mestre tinha emoções tem não é por acaso que fazem questão de registrar no evangelho que Jesus chorou que Jesus irou que Jesus alegrou então é importante nós colocarmos isso então o mestre os contemplava entristecido porque sabia que eles não estavam entendendo e naquele instante os apóstolos observaram que Jesus se levantava Jesus se erguia e com o espanto de todos Jesus tira então a túnica singela e singe-se coloca uma toalha em torno dos rins mais ou menos na cintura a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores então Jesus ele se coloca veste igualzinho um escravo põe uma toalha na cintura igual os escravos que eram mais da casa dos senhores e ali como se fosse dispensável as palavras naquela hora decisiva de exemplificação ele toma um vaso de água perfumada e ajoelha começando a lavar os pés dos discípulos conforme um escravo e ante aquele protesto geral em face daquele ato que era de suprema humildade Jesus repete o seu imorredor ensinamento aqui é conhecido como a passagem que Jesus lava os pés dos discípulos na santa seita e agora graças a mediunidade abençoada do Chico nós sabemos o contexto os discípulos discutiam quem era o maior e Jesus ali ele toma a toalha pega o vaso perfumado com água e vai lavar os pés dos discípulos e naquele instante ele deixa o seu imorredor ensinamento que permanece até hoje diante da eternidade que é vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou e se eu que sou senhor e mestre vos lavo os pés deveis igualmente vós lavar os pés uns dos outros no caminho da vida porque no reino do bem e da verdade o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos então esse ensino de Jesus aqui é porque havia um rebuliço onde os discípulos discutiam quem era o maior queriam mostrar os poderes no templo de Jerusalém nas sinagogas de Nazaré porque eles queriam demonstrar a superioridade espiritual e Jesus diz eu sou o mestre e observem o que eu estou fazendo porque no reino de meu pai o reino da verdade do bem do amor o maior é sempre aquele que se faz menor e ajuda a todos que se faz menor e auxilia todos os seus irmãos então aqui pessoal se finda o capítulo 25 chamado A Última Ceia do livro Boa Nova eu agradeço a todos a oportunidade do trabalho e a paciência de me ouvir e a paciência